Música 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 Fiquei, Carol! Vou tirar café aqui pro meu ferrado aqui. Ficar do inferno e querer tirar a roda aqui pro meu. Isso é um puxeta. Vai atrás. Eu adoro, ele não tem tempo. E aí, o que vai atrás? Neste ponto, eu já me pôr o conto. Fiquei forte. Fiquei forte! Vem vai colocar mais vaiá! Fiquei forte. Fiquei forte! Fiquei forte! Fiquei forte. Tchau.